Fala pessoal, tudo certinho? Perdão, aonde a notícia acontece, seu parceiro de sempre Desculpe, garganta não ajuda, que coisa Fabiano Cavalari aparece agradecendo Sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta e Claro A todos vocês que estão conosco no canal Se é a participação de vocês, nós não existimos Por favor, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas E também divulgue o nosso canal para todos os seus contatos A gente fica feliz Comecei a gravar às 10 horas e 51 minutos na manhã de hoje Domingo, dia 12 de julho de 2020 Temperatura muito boa, friozinho na sombra Sol despontando no céu em Ribeirão Preto, no Campos Elíseos Bem, as nossas fichas Temos três assuntos, portanto três vídeos Cada assunto pode dar um vídeo Bom, é o seguinte Primeiro eu quero responder ao nosso amigo Emerson até então Nosso parceiro do canal que deixou um comentário esses dias No vídeo que eu fiz sobre o licenciamento de veículos Do poupa-tempo Que o documento não é mais emitido por sinal Perdão, a garganta em papel e sim é digital Pelo visto, é eletrônico E ele tinha me perguntado Até então Se é possível transferir um veículo com licenciamento Atrasado Aí eu pesquisei no Google Chrome, certo? Ontem mesmo, se eu não me engano Sábado passado O Google Chrome respondeu sim Mesmo com parcela sem atraso Você pode trocar de carro Neste momento, quem irá comprar o seu carro Revenda ou particular Precisará pagar de uma só vez Toda a dívida Isso foi o que o Google Chrome me respondeu Ele tinha mandado um outro comentário No caso, uma outra pergunta do mesmo vídeo Eu comprei uma moto Ela tem R$900 em débito Tem que pagar Tem que pagar tudo para transferir? Eu voltei a pesquisar no Google Chrome ontem Se eu não me engano, sábado também Por sinal Só que não achei uma resposta direta Certo? Aí o que eu sugestiono para você, Emerson? Coloque essa pergunta no Google Chrome Essa última pergunta que você me mandou aqui Comprei uma moto Ela tem R$900 em débito Tem que pagar tudo para transferir? O que eu coloquei assim no Google Chrome Então eu peço para você assim fazer Que deve ter uma resposta Certo? E Olhando com mais calma Porque não veio uma resposta direta Igual na anterior Só que parece que tem lá uns canais Alguma coisa assim Que pode te ajudar Quero te agradecer pela confiança E por estar conosco O que vocês acham sobre isso? A outra notícia acontece Fabiano Cavallaro aparece Volta já Chique na bota Uou A outra notícia Vamos lá Vamos lá Obrigado.